Fala turmada, tudo bom? Como é que vai essa força? Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre segurança privada. Eu olhando as estatísticas, eu fiquei preocupado. Hoje, a segurança privada no Brasil corresponde a três vezes maior que as forças armadas. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária, Exército, a segurança privada é três vezes maior. Mas o que eu fiquei assustado não foi com esse dado. O dado que eu fiquei assustado é que os clandestinos são nove vezes maior que a segurança privada. Nove vezes. Cara, é muito doido. Se você me perguntar quem é os clandestinos, existem vários tipos de clandestinos. Aquele que não faz curso e começa a trabalhar em qualquer lugar, em evento, em festa, em boate, em qualquer lugar que contratar ele. E tem um que é mais perigoso ainda. É aquele que tem o curso de vigilante, mas ele, por não achar emprego nas empresas credenciadas, ele migra, devido a sua necessidade de pagar as suas contas, ele migra para trabalhar na clandestinidade, achando que está na legalidade. Vai trabalhar onde? Já viu ali nos restaurantes, casa lotérica, farmácia, supermercado, tantos outros lugares que tem aquele camarada que trabalha ali, e está com um coletinho escrito segurança, ou apoio, ou qualquer outro nome que seja, mas ele está exercendo o papel da segurança, ele tem até o curso de vigilante. Tudo jóia. Só porque, por ele trabalhar dessa forma, ele está de uma forma clandestina. E está assim, infelizmente. Se acontece alguma coisa que ele tem que intervir de uma forma mais ostensiva, todo crédito de prejuízo vai ser dado a ele. Exatamente. Todo prejuízo vai ser dele. A empresa vai sair fora, porque a empresa não é regulamentada, e ele está assumindo um risco muito grande. Até mesmo se ele sofrer qualquer tipo de atentado, seja, não precisa ser tiro, não. Pode ser briga mesmo, murro, agressão. Qualquer tipo de situação que ele sofra, ele vai responder judicialmente, criminalmente, e as consequências serão grandes. Infelizmente, a gente sabe que o desemprego no Brasil está muito grande, e faz com que muitos profissionais, por não achar um serviço de uma forma regulamentada, autorizada, ele parte para esse campo. Mas, infelizmente, tem um prejuízo muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado e procurar trabalhar de uma forma regulamentada, de uma forma regulamentada, de acordo com a nossa própria legislação. Ah, mas o desemprego está grande, Ah, eu não tenho como, eu não acho outra coisa. Tá, mas as consequências, elas podem vir acarretar você, ter um prejuízo muito grande. Isso porque nós estamos falando da regulamentação da segurança privada, que ela é extensa, a Lei 7.102. Ela é muito grande, e você pode sofrer as consequências. Só fica um alerta, um aviso, né? A gente está aqui batendo um papo e tudo mais. Quando eu fiquei sabendo desse dado, que são nove vezes maiores os clandestinos, a gente preocupa e preocupa muito. Infelizmente, essa é a grande realidade. Tá bom? Só para a gente bater um papo, se você tem alguma pergunta, alguma orientação, alguma sugestão, ou alguma história, escreva aqui nos nossos comentários. Vamos aí trocar uma ideia, bater um papo. Oi? E deixa aquele joinha também. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo a Vertical Treinamentos. Um forte abraço para você, e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço!